Música E esses policiais que fazem essas chacinas por aí? O estado todo sabe quem são eles Eles tiraram pedaços de mim Ah, mas eu tenho 11 anos, mas pra mim foi ontem Eles arrancaram meu filho, eles me dilaceraram Quando eu enterrei o Rafael foi quando eu fiz a promessa pra ele Que eu não ia nunca deixar que ninguém esquecesse o que tinha acontecido naquele dia Os nossos mortos têm mais! Os nossos filhos têm mais! Os nossos filhos têm mais! Os nossos filhos têm mais! Salve todas as vítimas do estado brasileiro! Salve! Meu filho Caçula chegou em casa apavorado dizendo o que tinha acontecido Que tinham matado várias pessoas, várias crianças no bar Parecia uma cena de filme de terror Atirou algumas vezes, meu filho chegou a correr Pelo menos uns 10 metros Acertou nas costas Ele ainda correu alguns metros e caiu As pessoas acham que eu sou forte É horrível o que eu vou dizer, mas tem dia que eu acho que o ódio É mais forte que a minha dor Esse aqui, esse aqui é o meu filho Esse daqui é o meu filho Em 2003, meu filho desapareceu Ele foi a uma festa junina, em queimado Aí, ele quando saiu da festa, ele foi abordado pelos policiais Aí, até agora, né? Nós estamos aqui mais uma vez, relembrando o que aconteceu aqui na Baixada Fluminense Não iremos esquecer E quando nós vivemos, nos nossos filhos tem voz Presente, Wagner Oliveira Presente, William Pereira Presente Aí, eu olho aqui, ó Dendo essa pedrinha aqui Vejo o rosto dele, ó Aqui pra mim Vejo ele Cada canto de Itaguaí Eu olho Eu vejo meu filho Eu sinto a presença do meu filho Só essa lembrança agora Em tudo Em tudo Eu vi a nós Em tudo Eu vi a nós A sóis nesse mundo incerto Peço o anjo que me acompanha Em tudo Eu vi a voz De minha mãe Em tudo Eu vi a nós Eu vi a luz Eu vi a luz Eu vi a luz